Então eu vou separar esse vídeo em carros meio esportivos, mas de uma qualidade mais baixa, não super esportivos Depois eu vou pra carros funcionais, depois alguns outros carros que eu tenho pesquisado ultimamente que eu queria É mais pelo lazer, pelo entretenimento, mas lógico sempre com alguma informação pra galera, né? Quem quer comprar esse tipo de carro é uma informação muito útil Eu lembro que eu assistia nos domingos de manhã programas de carros e tudo mais Era uma programação de domingo, né? E hoje eu vou fazer algo meio que parecido com isso Mostrar alguns carros baratos ou não tão baratos, mas que não foram lançados no Brasil, infelizmente, né? O Brasil aí fica defasado em algumas situações E agora, gente, como vocês podem ver aqui, eu vou ir pra tela Então aqui, eu tô aqui dando uma olhada, super esportivos, ó, tem até um carro antigo aqui, cara Tem um carrinho de criança Você vê, né? Hoje em dia, carro super esportivo pode ser qualquer carro, né? Desde que você ache que seu carro é um super esportivo, né? Que nem pessoas, hoje tem gente que acha que é cachorro, tem gente que acha que é gato Tem gente que não quer ser tratado como ser humano e tudo mais E faz parte, né? Infelizmente, o politicamente correto faz a gente engolir esse sapo aí Mas como não muda nada na nossa vida, bola pra frente, né? Alguns super carros, né? Bugatti, Lamborghini, Ferrari, né? Mercedes Carros normais a gente não coloca como super carro Principalmente carro que foi tunado ou carro que tem só uma especificação um pouco maior, né? Então eu posso dizer que eu tenho um super carro na minha garagem Um super Ford Fiesta 2008 Que tá funcionando bem ultimamente, cara Tô até impressionado Mas, na verdade, eu vou falar de carros que eu curto, que eu teria, né? Em algum outro momento da minha vida, não agora Vou mostrar alguns carros que eu já escolhi Alguns que não tem no Brasil Outros que até tem no Brasil E eu vou procurar alguns que tenham uma faixa de preço razoável Aí pro brasileiro médio aqui no exterior, né? Na Inglaterra Pra gente que gosta e pode comprar ou quer comprar um carro desse tipo Eu não compraria a maioria deles No final eu deixei alguns carros que eu compraria Então eu vou separar esse vídeo em Carros meio esportivos, mas de uma qualidade mais baixa Não super esportivos Depois eu vou pra carros funcionais Depois alguns outros carros que eu tenho pesquisado ultimamente que eu queria É mais pelo lazer, pelo entretenimento Mas, lógico, sempre com alguma informação pra galera, né? Quem quer comprar esse tipo de carro é uma informação muito útil Mais ou menos, mais ou menos Eu não vou me atentar muito às questões técnicas dos carros Mas voltar aqui um pouquinho mais pra o tipo de carro, né? E mostrar pra galera que esse carro existe aqui, né? Mas então vamos aqui pra nossa tabela O primeiro carro que eu vou mostrar, galera É um carro que brasileiro adora E sempre que você fala de carro esportivo Carro voltado aí pro esquema mais esporte A galera curte É um carro que no Brasil tem um seguro muito caro Porque é carro de malandro Mas vamos lá, ó Golfeira, cara Chegamos aqui no Golf 2007, ó Por 3.990 Acho que tá caro Ele tá com preço aqui, ó Você pode ver o preço Não vou entrar nas especificações dele É mais pra gente ver Porque esse Golf Ele não chegou no Brasil Eu acho que no Brasil chegou o Jetta com essa frente Mas não chegou esse Golf, cara Infelizmente o Brasil Ele pulou algumas etapas aí Tanto do Golf Quanto também do Focus, né? O Focus do Brasil Ele pulou aí alguma etapa Mas faz parte, né? Até tem um carrinho Que depois eu vou mostrar pra vocês também Que é o Corsinha Que no Brasil não saiu, cara É um Corsinha bem legal Mas aqui a gente pode ver, né? Esse Golf aqui Eu gosto bastante dele Principalmente porque tem a lanterna ali Um pouco maior Ele é um pouco mais robusto Os carros agora parecem que tem a frente mais achatada Ele é mais suave aqui Assim, as linhas dele Eu gosto bastante, cara Desse carro É um Golf que eu teria Ó, a lanternona traseira dele Também é bem grande Redonda ali Lembra um pouco a do Polo no Brasil Essas rodas são simples Mas ficaram bem legais nesse carro também O cara tirou umas fotos bem boas aqui Normalmente os carros da Volkswagen São bem simples por dentro Bem clean Mas é um carro que você já vê Que ele é bem encorpado, né? É um carro bem legal por dentro Os bancos são bem feitos Encostos laterais e tudo mais Então é carro É o tipo de carro que eu gosto Um carro simples e objetivo O preço tá razoável Não tá um preço ruim, não Pra minha região Como eu falei em alguns vídeos Que eu vou deixar aqui Falando de carro Na minha região Quando você mora na Inglaterra Em cidades menores O preço vai ser mais alto É lei da oferta e da procura, né? Então, ó O cara tirou muita foto legal do carro É um Golf que eu teria Eu prefiro esse Golf Do que o que vem ele depois E ele tem um preço razoável, né? Até porque também é um carro antigo 2007 Vamos ver quanto esse aqui rodou Só 60 mil milhas Tá até 34 mil milhas abaixo E ele é a gasolina É uma coisa que eu prefiro É um carro que se enquadraria No que eu queria Só que eu preferiria quatro portas Eu tô mostrando duas portas Pra galera ver algo mais esportivo, né? Que eu sempre mostro aqui carro Meio pra gente mais velha Embora seja o perfil do público Do meu canal A maioria das pessoas Quando podem Querem ter um carro ali Só pro lazer Só pra curtição, né? E esse é um carro que eu teria Com certeza eu pegaria Quatro portas Mas... E depois no final desse vídeo Eu vou ir mais pros carros funcionais E úteis E que tem uma cara legal também Outro carro que eu gosto muito, cara Que eu teria só por ter Só que ele é pequeno Ele é bem apertadinho É o Siroco, cara É um carro que não saiu no Brasil Esse aqui tá 2011 Por 5 mil, né? 4.999 Mostrar umas fotos dele aqui, cara É um carrinho muito legal Ele é bem esportivo Gosto muito desse carro E carros desse modelo Ele não saiu no Brasil Não sei porquê, cara Principalmente com a galera mais nova E que tem uma grana, né? Que provavelmente seria um carro bem caro Embora seja um carro que não é quatro portas Que não é tão grande Não é tão espaçoso Mas é um carro bem legal, cara A frente dele é bem agressiva Bem aberto Também gosto dessa grade grande aqui embaixo É um carro que eu gosto muito O porta-mala dele, né? Aquele negócio é pequeno Pra você sentar Quem vai sentado no banco de trás Vai bem apertado Mas faz parte, cara É um carro que eu gosto muito Até razoável Bem o design, ó Bem quadradinho Pra as coisas se encaixarem Porque tá cheio de carro Que você não consegue colocar as coisas dentro Né? Esse aqui você já consegue Tem carro que o porta-mala é razoável Mas pra você enfiar as coisas lá dentro É um espacinho desse tamanho Então eu gosto desse volantinho Com a parte de baixo mais reta também O encosto de cabeça do banco Também é algo que pra mim Faz muita diferença Poucos carros tem um encosto de cabeça De cabeça diferenciado Alguns carros da Volkswagen Como o Passat CC Como esse daqui Assim também como os carros da Volvo Eles tem um encosto de cabeça diferente Isso dá uma graça maior no carro, né? O Honda Jazz Que no Brasil é fit Ele tem um encosto de cabeça diferente E isso já dá uma outra cara pro carro Um negócio mais moderno Por mais que não seja Mas é um carro que eu gosto muito Mas infelizmente ele não saiu no Brasil Não sei se saiu aí na América Latina Em algum lugar Ou se até no Brasil chegou Como importado Eu nunca vi um no Brasil Agora vamos pra tela de novo Outro carro que eu vou mostrar, cara Que eu não sei se Provavelmente esse tem no Brasil Porque a gente tem alguns carros da Volvo Vai como importado É bem caro Ele é bem pequeno Gosto bastante do design externo dele Esse aqui tá até bem barato 2010 O Volvo C30, cara É um carro bem legal Nesse mesmo esquema Carro pequeno, curto Meio esportivo Por mais que não seja esportivo Pela motorização e etc Mas é um carro que tem um estilo De esportivo Duas portas também Eu gosto bastante Só que ele também ficou bem pequeno De lado ele não é tão bonito Por causa dessa traseira meio chata Mas a frente dele, a traseira Ele meio na diagonal É um carro que fica muito bem na foto Digamos assim, cara Por dentro é um carro bonito Eu só não gosto muito desse painel Embora eu goste de coisas simples O painel da Volvo Eu acho que ele é simplista demais, cara E aí ele tem esse negócio aqui no meio Onde você tem um espaço atrás Pra você colocar coisa, né Então você tem a central ali Onde você regula a temperatura Som, esse tipo de coisa Só que atrás você tem um espaço Então se você põe alguma coisa ali atrás Não fica funcional pra você pegar, né, cara Principalmente o motorista Se tiver dirigindo, então Mas é um carro que é legal No geral, só cabe quatro pessoas Ele é bem apertadinho atrás Vem com dois bancos Inclusive esse aqui tá bem sujo O cara podia limpar antes de pôr a foto E outra coisa que eu não gosto nesse carro É justamente a traseira Lembra quando eu falei do porta-mala? Esse carro aqui, ó O porta-mala dele é um negócio de louco, cara Porque ele só abre esse vidro gigante Que ele tem aqui E, por exemplo, ele é mais espaçoso Do que ele realmente mostra Lá dentro, né? Não é tão espaçoso Mas é um espacinho razoável Só que pra você colocar as coisas Que você quiser lá dentro Muita coisa não vai passar Nesse buraco aí, tá ligado? Mas é um carro que no geral Assim, pra você ter ali Só por esporte Só por lazer Pra não ser o seu Pra ser o seu carro do dia-a-dia, né? Não um carro pra você viajar Com a família e tudo mais É um carro bem legal Que eu gosto bastante Vamos pra outro aqui Esse outro carro eu mostrei pra vocês Um dia que eu tava no trânsito E eu falei um pouquinho dele É um carro que eu gosto bastante Embora seja um Renaultzão Né? Um Renault Megane, cara Esse aqui é 2016 Você tem outras versões Um pouco mais antigas Provavelmente a galera que conhece mais Vai colocar aí embaixo Então sempre leia os comentários Tem vários comentários pertinentes aí A respeito de carro Quando eu faço vídeo de carro aqui, galera Né? Ele tem aqui um kitzinho multimídia Essa roda eu não curti muito Mas cara, no geral Ele é um carro que é bem robusto E por ser um carro voltado Pro esquema mais esportivo, né? Duas portas e tudo mais Ele é um carro até grande, cara Eu acho ele grandão Eu pegaria o desse e quatro portas, né? Quatro portas Não vou falar dos modelos mais novos da Renault Que Renault e Peugeot ultimamente Tem um design muito legal Mas um dia mais pra frente Talvez ainda esse ano Eu faça algum vídeo aí Voltado pra, falando mais dos carros Mais modernos da Renault e da Peugeot Mas cara, é um modelo que eu gosto bastante, cara Ele ficou com um design bem legal Essas lanternas aqui Lembra um pouquinho aquele da BMW, né? Aquele circulozinho em volta Embora seja na traseira Diz a lenda aqui Que cabe quatro pessoas, né? Cabe três pessoas atrás Então, é um carro que tem um porta-malas razoável também Acho que competiria ali com aquele Golf e tudo mais E é um carro legal O painel, não gosto muito desse painel Mas tá valendo, galera Esse aqui é mais um carro que eu gostaria Que eu teria Com certeza se eu não fosse casado Não quisesse ter um carro quatro portas Com mais facilidade Não tivesse... Fosse bem mais jovem também E agora a gente vai pros carros mais funcionais São carros que eu gosto Do mesmo estilo Meio robusto Com cara ali de esportivo Rete e tudo mais Só que mais funcionais Que eu acho que esse aqui também não saiu no Brasil Se saiu, coloquem aí embaixo Eu não lembro de ter visto nenhum Pelo menos até 2015 Não sei se onde eu moro teria esses carros O primeiro, cara É esse Golf Plus, cara No Brasil não rolou dele Esse aqui ele tá meio... Pela cor, não tá dando um destaque Mas é um carro que eu gosto bastante Porque ele lembra um pouco o Golf Só que com um modelo ali Meio parecido com o do Fox do Brasil O Fox daqui eu não sei se ele saiu quatro portas Mas o Fox do Brasil Talvez ele até seja muito voltado Parecido com o Fox, cara Mas aqui tem o Fox E tem esse Golf Plus Que é um carro bem legal, cara Eu gosto bastante dele, né Por ser Volkswagen Por ter aquele modelo Tudo que eu já falei por dentro E tudo mais Né Esse aqui é um modelo 2011 Ele tem uma traseirinha legal Que lembra a traseira do Polo E tudo mais Então ele é uma mistura de Polo Com o Fox Com o Golf E ficou, cara Um carro bom Espaçoso Grande Alto, né A Camila provavelmente adoraria Esse tipo de carro E com certeza Esse é mais de um carro que eu teria Até porque ele é quatro portas Então eu também vejo bastante desse carro Possivelmente Se apareceu uma oportunidade boa Eu compraria Com certeza Ele não tem um preço tão caro E é um carro bom Né Esse aqui tá até com Uma milhagem razoável, né 66 mil milhas Né Esse aqui já é a diesel Eu não sei estender esse carro A gasolina Outro carro funcional Que eu comecei a pesquisar Esses dias Eu ainda não tinha Aberto a minha mente Pra ele, cara É esse carrinho da Kia Porque eu olhava o nome Venga Eu nem pesquisava Eu pesquisei Venga, cara E é um carrinho bem legal Vamos dar uma olhada Nesse aqui Ele tá 2012 3.339 É um carro Que tá no preço barato Você encontra mais barato Só que sem roda de liga leve Né Esse negócio E acho que tem freio a disco Nas quatro rodas E ele tem um modelo legal, cara Ele parece ser pequeno Eu acho que eu mostrei ele em um vídeo Que eu tava lá dentro do meu trabalho Lá dando uma caminhada E uma pessoa tem um desse E eu filmei ele um pouquinho Até comentei E é um carro muito legal Eu gosto Gostei bastante dele, né Por dentro Se você tem alguns vídeos Eu vou ver se eu deixo aqui embaixo Algum vídeo de algum cara inglês Dando um tour pelo carro Cara Ele é muito funcional Tão funcional quanto um Fit Né Um Honda Jazz Ele parece ser pequeno, cara Mas ele é bem alto Ele é mais ou menos Do tamanho do Golf Plus Então é um carro bem grande Até, cara Por mais que não pareça Bem funcional Os bancos mexem O banco de trás Ele reclina Então quer dizer É um negócio de louco Ele levanta também Ele deita bastante Então ele tem praticamente Tudo que o Honda teria Um carro que eu acabei nunca Olhando pra ele E é outro carro Que eu compraria com certeza Inclusive esse aqui Eu tô fazendo esse vídeo Justamente porque Esse carro tava no meu radar E eu provavelmente Vou ver se eu consigo Dar uma olhada nele, cara Porque é um carro Que eu gostaria de ter E eu achei super funcional, cara Ele tem um tamanho muito bom Por dentro, logicamente O volante não é tão legal Os bancos tem um designzinho legal Diferenciado também Né O painel dele é bem simples Ainda tá nos modelos Que não tinha o O kit multimídia E tudo mais Mas, cara O cara tirou muita foto desse carro Meu Dá uma olhada O bracinho aqui do meio Podia ser um braço único, né Mas acho que eles fizeram Dois braços pequenos Né Tipo poltrona de avião Mas tá valendo, cara É um carro que gostei bastante O painelzinho dele é até agradável Bem simples, ó Tá com 64 mil milhas O espaço dele é sensacional Esse banco aqui Ele é reclinável, cara Ele fica mais reto E mais deitado É um negócio Show de bola Né Vamos pra outro aqui Rapidão Outro carro funcional Só que é bem antigo E que Ele tem uma taxa bem cara também Acho que eu vi um desse Por 250 A taxa é 270 Sei lá Achei muito caro Esse aqui tá num preço bem bom 2006 E ele é bem estranho Ele é um carro japonês Honda Como vocês podem ver E ele tem três lugares na frente Cara Vamos dar uma olhada aqui As fotos dele, né De design externo Ele é legal A traseira Eu não gosto muito Mas ele é um carro robusto Essa traseira aqui Eu não gostei muito Mas sei lá Os caras fazem essa volta aí Pra caber mais coisa No porta-malas Ou seja Ele é bem funcional Tem bastante espaço interno E externo Aquelas coisas da Honda Só que é um carro Que você não vê muito aqui Cara Eu vi poucos assim Né Inclusive tem um pra vender Numa loja aqui perto Só que ele tava muito sujo Quando eu fui E tal E a taxa é muito cara Eu não quero pagar uma taxa De 250 300 libras Eu coloquei uma taxa máxima Pra mim De 155 Que é a taxa De alguns Honda Mas cara Vamos ver se por dentro Por dentro ele tem esse painel Aqui Tem uns que tem de madeira Tem uns que é de metal É um painel legal E cara Ele tem espaço De todos os lados Mano Como vocês podem ver Vai três pessoas na frente Cara Esse banquinho do meio Eles deram uma forçada De barra Sabe Tipo É bem pequeno mesmo E eu acho que fica bem justo Tem que dirigir Pra ver como é que fica Principalmente eu que Pra comer Como casa aberta Pra dirigir também Então Tem que ter um espacinho Ali no meio É estranho Você não tem O câmbio Fica meio que no painel Ali Mas funcional Cabe Vai tranquilo Com a mão Três pessoas atrás Ou seja Seis pessoas dentro do carro Né Não é tão bonito Assim o painel E tudo mais Mas é aquele carro funcional Fora que deita banco E um monte de coisa Ou seja Pra quem gosta de viajar É uma ótima opção Esse carro aqui Agora vamos pro clássico Que eu já falei dele bastante Que é o Honda Jazz Mas o que eu queria Era exatamente Com essa configuração Só vou mostrar pra vocês Rapidinho Não vou ficar falando do carro Que eu já falei desse carro Em outros vídeos Mas essa configuração Que deixa ele mais esportivo Naturalmente De fábrica É muito legal Ele tem essa frentezinha Redonda aqui também Tem o para-choque Mais baixo na frente Bem legal Tem os spoilers do lado Cara Esse ficou muito bonito Cara Esse aqui eu teria Pra ficar o resto da vida Com o carro É um carrinho Que eu gosto muito E Nessa configuração aqui Por R$2,600 Cara R$2,700 Tá barato R$60,000 milhas Meu Onde que esse carro tá Vou até pesquisar Aqui agora Tá em Wakefield R$36 milhas Daqui Cara É um carro Que eu vou considerar Dar uma olhada Vamos ver quanto tá A taxa dele Running Coast Ó A taxa dele R$155,000 Tá dentro da faixa limite Que eu coloquei Não quero gastar muito Pagando taxa Pagar taxa É uma coisa Que eu não gosto E agora Vamos pra outros tipos De carro Que eu também Comecei a pesquisar Ultimamente Um deles É o Subaru Subaru Ele não tem um modelo Muito bonito Não é muito agradável Visualmente Que é um carro Que também Ele é bastante funcional Dependendo do modelo Que você pegar É um carro muito bom Por ser japonês Pra quem não sabe Subaru fazia avião Aí o avião dos kamikaze Que bateu lá em Pierre Harbor E tudo mais Foram feitos Pelos donos da Subaru Não que isso ajude Eu comprar o carro Na verdade Isso é um ponto negativo Não eles faziam avião Porque eles faziam avião Pro governo O que o governo Ia fazer com o avião O governo japonês É problema deles Então cara É um carro que eu gosto muito Dos carros da Subaru Porque assim Eu acho que é um carro feio Só que ele tem um estilo próprio Tá ligado Ele é um carro Que não é bonito visualmente Principalmente esse aqui A frente é bem legal E eles tem essa parte agressiva Que eu só não sei Como que isso aqui funciona Com vento, sujeira Água entrando ali dentro Quem manja Coloca aí embaixo Quem tiver um Subaru Já dá umas dicas aí Que é um carro também Que eu gostaria de ter Na minha vida Ele é assim De frente Esse aqui é diferente Eu gosto muito Do símbolo da Subaru Claro também Lembra um pouco da Ford Só que muito mais bonito Essa traseira aqui dele Eu não gosto Que tem só esse vidro gigante Aqui Ficou bem estranho Porque ele tenta mostrar Que ele é um carro Ficou parecendo um carro Que aqui eles chamam de Saloon Só que pequeno Porque se você for ver Essa linha aqui Ele vira um Saloon pequeno Só que esse vidro Cara Não curti Mas é um carro Que eu teria Com certeza É um carro que O estilo dele É diferente de todos os outros Mesmo não sendo um carro bonito Nem por dentro Nem por fora Esse aqui é o WRX Gostei muito Os caras tiraram Uma foto boa Desse carro Ele tem aqui também Uma parte Ele é meio que esportivo É um carro que foi Bastante usado em Rally Por dentro Ele é super simples Esse aqui é 2006 Olha isso Mesmo sendo 2006 Parece que ele tem uma cara De sei lá 1999 Tá ligado Mas está valendo É um Subaru E é caro Olha esses bancos Eu não sei se esses aqui São os bancos originais Isso já dá uma diferenciada No carro No estilo do carro E tudo mais É um carro que eu gosto bastante Vamos ver outro Subaru Aqui Que eu nunca dei a mínima Para Subaru E é um carro Que estou começando a olhar Com outros olhos Eu olhei esse aqui Subaru Legacy 2009 Por 4 mil libras Cara É um tipo de carro Para a família também E é um Subaru Só que normalmente Subaru também é um carro Que pelo menos aqui Eu percebi Que vários Têm a taxa muito cara Poucos vão ter taxa baixa A maioria Taxa acima de 200 libras Tem teto solar E tudo mais Cara Ou seja É um carro Que é legal Só que eu também Não vejo muito desse carro Vejo vários outros Subarus Os mais feios Mas esse que é mais dentro do padrão Eu acabei não vendo Cara Em lugar nenhum Mas esse deve ter Nossa cara Teve 4 Tem 4 portas E a gasolina 3.0 Mano Tem que ter dinheiro Para gasolina Porque esse negócio Bebe Né bicho Nossa 3.0 Num carro desse tamanho Você é louco Tem gente comprando Super carro 1.6 Imagina você comprar Um carro Simples desse 3.0 Cara Você é louco Mas ele está bem bonito Cara É um carro Que eu gostei bastante E agora E agora vamos para os dois últimos Cara Esse da Honda Acorde Trambolhão gigante Cara Mas gostei bastante Esse é 2012 4.700 36.000 milhas Abaixo da média 116.000 milhas Rodado Cara É um carro Que tem um modelo Que eu gosto Muito E por ser Honda E tudo mais Eu gostei bastante A única coisa Que eu não gostei Aqui da lateral Foi que A pneu traseiro A roda Ficou parecendo Muito pequena Se tivesse uma rodinha Um pouco maior Ali ficaria Um carro legal Mas é um carro Bonito Por fora Por dentro A frente dele É bem agressiva Bem grandona Também gosto bastante A traseira dele Traseira com aquele farol Caindo ali Meio morcego Sei lá Qual é que é Por dentro É um carro gigante Né cara É um carro Com painelzão Imponente Tudo mais A parte dos bancos Que eu falei O encosto de cabeça É um pouco diferenciado Embora ainda seja quadradinho É um carro Que eu gosto bastante Então vamos para o último Aqui cara E o último que eu peguei Foi esse Subaru Aqui cara XV É um carro Que eu também não tinha dado A mínima É um carro Que custa razoavelmente caro Mas está 2014 SUV Por R$ 9,900 Você encontra mais barato Eu já vi mais barato É que eu peguei esse aqui Que está mais bonito Então vamos dar uma olhada Nele aqui Por dentro Ele está É um carro razoável Ele tem um painel bonito Imponente Grande Mais simplão Mas é legal Gostei bastante Cara Desse carro As rodas dele Também gostei bastante E é aquilo Ele tem um estilo Subaru Estilão mais rústico Mais forte Por mais que não seja Não sei como é Mas Subaru Tem uma fama muito boa Aqui Né cara Vamos dar uma olhada No bichão Vamos ver se eu tiro Vamos ver se eu pego Uma foto da frente Aqui Por dentro A gente já viu Que é um carro Agradável Está meio que no padrão Carinha de Volkswagen Porta mala Como vocês podem ver É gigante Cabe muita coisa Provavelmente ainda tem Esse espaço aqui embaixo Provavelmente Essa tampa levanta De porta Design é bem simples Nada demais Cara O cara não tirou Uma foto da frente Não estou acreditando nisso Que o cara não me tirou Uma foto da frente Do carro Só que olha Quantas mil milhas Esse carro tem rodado 32 mil milhas Mano Está novo Esse carro sim Está quase zero Mais ou menos Mais ou menos Cara Que para quem tem família É um carro que vale a pena Mas é isso aí galera Esse aqui foi um vídeo mais Para mostrar vários carros Para a galera Vários estilos E aí comentem aí Sobre essas opções Falem de algum carro Que talvez eu tenha Deixado de colocar Aqui nesse vídeo Cara Que eu estou pesquisando bastante E coisas que eu faço De domingo de manhã Para relaxar também A vida não é só Trabalhar Correr atrás Arrumar coisa em casa E tudo mais Beleza E falando em arrumar coisa Agora eu vou descer lá E fazer um almoço Que a Camila vai vir almoçar em casa E é isso aí galera Mais um vídeo para vocês Valeu Um abraço E até mais